Ainda em Teoflotone, uma mulher foi presa com arma e drogas. O caso foi registrado no bairro Jardim de São Paulo. Essa é a arma que foi apreendida aí, ó. Me conta dessa ocorrência, Lucas. Ô Nico, essa ocorrência é da mesma operação que eu falei agora há pouco. Essa mulher foi encontrada, com essa mulher foi encontrada grande quantidade de drogas, de cocaína e também arma de fogo. Foi apreendido também e a mulher foi presa. Todo esse aparelho, aliás, a arma de fogo, a arma foi apreendida e a mulher foi presa. Nós vamos ouvir o sargento da Polícia Militar, Getúlio Leal, que vai falar mais sobre essa ocorrência também. O dono de operação desencadear no bairro Jardim de São Paulo, em combate com a nuvem violenta que vem a soar na cidade, nós deparamos em um barraco com a mulher e na posse dessa mulher foi apreendida aí uma grande quantidade de cocaína, além de uma pistola calibre 9mm da marca CZ. pistola já em condições de uso, dois carregadores e a quantidade de 21 cartuchos intactos. Ela nega a posse do material e diz que o barraco onde ela frequenta, onde ela estava, fica aberto e que várias pessoas ali adentram naquele ambiente. É uma mulher já conhecida aí em outras ocorrências anteriores. Agora cabe a perícia, né, a Polícia Civil, fazer esse levantamento aí futuramente. Mas traz-se de uma CZ, calibre 9mm, uso restrito. É claro que, porventura, se tivesse sido utilizada, a perícia da Polícia Civil aí irá constatar. Esse é um local aí já catalogado, né, pelo nosso serviço de inteligência, que já vem monitorando aí diversos pontos e desventorando na cidade. E dessa feita, né, nessa operação, já tínhamos algumas informações a partir desse serviço de levantamento e resultou aí na prisão aí da mulher e a apreensão de todo esse material. É isso, Nico, nós registramos aqui esse trabalho da Polícia em Combate à Criminalidade em Teofilotônia. E aí eu vou fazer agora o uso das palavras que você e o repórter Fantoni também fazem. Paz para Teofilotônia, Nico. Esse jargão aqui, né, eu vou pedindo paz para a nossa área de cobertura aqui. O Fantoni já está junto comigo nessa campanha aí. E o Lucas está entrando também. Paz para Teofilotônia. Obrigado, viu, Lucas. Obrigado, Lucas.